Eu tenho mais que agradecer, né? Agradecer ao prefeito, à Angelita, que entendeu que a gente está precisando, que a cidade precisa, né? Porque a gente tem que investir aqui e faz muitos anos não tem investimento, né? Ver a dificuldade da população, essa distribuição de água que nós estamos tendo, mas graças a Deus está tudo encaminhado, né? Eu acho que a gente está para normalizar agora, logo, logo esse ano, antes do período de seca, já tem muito adiantado. Esse laboratório é muito útil para nós, porque não vai ter o funcionário, que a gente já faz esse serviço, mas é precário, né? Que não tinha estrutura para fazer, é um lugar que era junto com o quadro comando, um lugar que era junto com o negócio de tratamento, com o clório que era junto, né? Então, agora nós já temos um local separado e agora, quando nós conseguimos melhorar os equipamentos nossos, né? Que é agora um sonho que nós vamos já ter já, né? Tinha uns novos aí que a gente usava diário, né? Agora a gente quer já pegar melhor, porque isso aí, essa análise, então, mas quando é estruturar aqui, nós não vamos precisar pagar, contratar. Hoje a gente leva essas análises tudo para fora, né? Então, hoje nós vamos poder diário, às vezes quando assim, ah, deu problema ali naquela água lá, tá lá, então a gente vai, pô, já pegar lá e já fazer análise na hora. Porque antigamente a gente tinha que mandar para fora, pagar para alguém, uma borrocracia danada e para a gente fazer essas análises. Hoje não, hoje nós vamos conseguir fazer essas análises aqui. Isso aí é o que mais eu estava pedindo, isso faz uns dois anos e conseguimos, graças a Deus conseguimos agora, já vai, até a população já vai ficar mais tranquila também.